Uuuuh, voltei de viagem e vim mostrar pra vocês as comprinhas, olha a bagunça que tá aqui atrás, então vamos lá Pra começar, se inscreva no canal, curte, compartilha, dá like e me segue nas redes sociais Então vamos começar com os cosméticos, né? Maquiagem, vamos começar com maquiagem Comprei na Sephora, na Ulta, no Walmart, em farmácia, comprei em todos os lugares Comprei 4 desses lápis de boca da NYX, super baratinhos, 4 dólares cada um e muito bom A cor natural, nude beige, mauve, brown e um vermelho que é o Hot Hatch Eu comprei essa palhetinha da Naked, que é a Naked Basics, que é a primeira, que eu queria tons, só tons opacos, mates Comprei alguns rímels, mas assim, dos mais carinhos, que é uns 20 dólares, foram esses dois, que são os rímels meio... safados Perversion, da Urban Decay e Better Than Sex Então um é perverso, outro é melhor que sex, então a gente compra, né? Comprei, são esses dois embalagens maravilhosas O Better Than Sex é da Too Faced e o outro é da Urban Decay E comprei uns outros rímels mais da Ratex, que é os de mercado, que é uns 8 dólares, 7 dólares Que é o Spider, da Maybelline, o The Rocket, da Maybelline, o Butterfly, da L'Oreal, o Feline, da L'Oreal E o Lash Sensational, da Maybelline Eu nunca usei nenhum desses, mas eu ouvi falar muito bem de todos e eu resolvi comprar, dá uma provadinha Esse bronzer da Benefit, que é líquido, não é pó Falaram que fica, tipo, bem natural Comprei 3 batons líquidos, da Kate Von D Inclusive, eu tô usando um deles, que é o Lolita Ele seca super rápido, ele é super bom mesmo Eu adorei, dura muito Comprei o Lolita, que é o que eu tô usando O Bal & Narrow, que é um mais beijinho apagado E o vermelho, que é o Outlaw E aí eu comprei... Nossa, eu comprei muito corretivo essa viagem Comprei alguns corretivos Eu comprei o da Kate Von D também Que falam que cobra até tatuagem, né? Então deve cobrir minhas olheiras Ou porque tatuagem na olheira nem é tão forte assim Que é essa embalagem aqui E a minha cor é o 11 Light 11, que ele é uma cor neutra Comprei o corretivo da Nars Famosérrimo, que eu já tinha o tamanho pequeno Que eu comprei pra provar Amei, e aí eu comprei E minha cor é a Vanilla Que é a segunda mais clara Ele é ótimo pra iluminar aqui, assim Embaixo dos outros Essa cola de cílios da Duo Que é a embalagem verdinha Ela não tem cheiro ruim, que as outras tem um cheiro bem estranho Essa aqui tem um cheiro normal, não tem cheiro Aproveitando nisso Comprei cílios, né? Aproveitando da cola Que são esses dois Paguei uns 9 dólares 9 a 11 dólares Da Ardell e da Kiss Sempre bom ter Eu queria base Eu tinha três bases na lista Mas como as minhas que eu tenho aqui são mais leves Eu acabei comprando essa da Becca Que tem uma cobertura mais pesada Mas não parece, tipo, massa corrida na cara Que a minha cor é a Kashmir E essa é a embalagem A Becca é uma marca meio nova, assim E eu comprei pra experimentar Comprei essa Beauty Blender Que com dor no coração Porque eu acho muito caro uma esponjinha Custa 20 dólares É o preço de todas as outras coisas de maquiagem Mas é uma esponja Mas eu comprei Tava lá Comprei a rosa Que é a clássica E pedi também pela internet A Silisponge Que tá pra chegar Que é aquela que é de Parece uma prota de silicone Que é uma esponjinha de silicone Falam que não absorve produto Enfim, eu mostro que não chega Comprei da marca da Sephora mesmo Esse negócio de sobrancelha Que você passa, assim Pra preencher Pra contorno Enfim Comprei essa palheta de contorno Aquela da Anastasia É famosa E blá 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 A minha é em creme E ela custa 40 e poucos dólares Eu achei meio cara Então eu comprei só no fim Que já tinha sobradinha mesmo A minha cor é a Fair É a mais clara E assim Pra quem não Não sei se eu recomendo Pra quem não usa muito contorno Porque é uma palheta cara Com muitos tons E eu, por exemplo, não uso Queria porque queria Mas não uso muito contorno Então pra quem quiser Alguma coisa mais barata Uma alternativa Tem essa Esse bastão Da NYX Que é Universal, né? As cores Que vem um lado O escuro Pro contorno E um lado claro Eu usei ele já na viagem Eu achei super bom Eu achei que super quebra Mogalho Ele é pequeno pra levar Bem mais prático E bem mais barato Eu não lembro quanto foi Mas acho que Uns 8 dólares Também Que NYX é baratinho lá Comprei essa Base da L'Oreal True Match A minha é a N2 Nunca usei Achei fofa a embalagem Apesar de ser de vidro E meio difícil de levar Mas eu queria provar É uma base baratinha De 8 dólares também Aí eu queria na MAC E eu não achei Em lugar nenhum Demorei pra caramba Pra achar Peguei o último da loja Então é uma 5 Esse pigmento Da MAC É o Reflect Gold E só tem esse tamanho Porque na linha profissional Eu tenho glitter Pra passar na cara inteira Até os meus 102 anos Porque tem muito glitter Eu posso dividir Com uns 50 migas E ainda vai ter glitter Pra caramba Porque ninguém usa Esse posto de glitter Tipo eu abri pra testar Abri e peguei Só cochei na tampa Quando que eu vou usar isso? Mas eu queria Não tinha menor Tava lá Acabei já Comprei de novo Amigas Quem quiser Passa aqui em casa Passa um glitter Comprei esse iluminador Da Flower Beauty Também comprei no mercado Custa uns 8 dólares Ele é em bastãozinho E eu achei super bom E o preço muito bom O meu é o Gold Coaster É o tom mais claro Que eu queria Tem um puxado mais pro rosa Esse pó também Das partes das coisas De mercado Farmácia É o da Rimmel London É o Stay Matte Eu ouvi falar super bem 3 dólares 3 dólares Comprei Comprei um batom da Dior Que é o da minha mãe Que ela queria Esse não é 3 dólares Esse é bem caro Por sinal Custa uns 30 e poucos dólares Mas tem um cheiro muito bom É a cor Rouge Dior 683 O dela acabou Ela queria Eu comprei Mais um corretivo Nossa Eu vou ter que cobrir tudo aqui Comprei esse da Criolan Dermacolor Camuflagem O tamanho pequeno Foi super difícil de achar Mas quem foi pra Orlando Vende na Perfumeland Quem tiver em Miami Tem na GBS A minha cor é a D2 E é um pote pequeno Mas gente Acho que isso vai durar uma eternidade Porque é cheio de corretivo Ninguém usa tanto corretivo Esse blush Ele é da Milani Baked Blush Na cor luminoso 05 E ele é igual Não é igual não né Mas é muito parecido com o da NARS Com orgasme Por sinal Orgasme Perverso Better than sex Maquiagem Tá tudo louca Ele tem os brilhinhos Não fica muito brilhoso Mas dá uma cintilância E é bem parecido com o da NARS Muito bom E é também uns 8 dólares Comparado com o da NARS Que é uns 30 e pouco Isso foi um brinde de aniversário Que eu ganhei Porque eu fiz muitas compras A moça me deu antes da hora Que não pode né Perguntou se eu ia tá lá Falei que não ia tá Em agosto ela me deu É um batom líquido E um blush da Tarte Tartar Comprei o Decor Efficient Da Benefit Todos conhecem já Ganhei esse primer da Estilauder Também porque eu fiz compras lá Nunca usei Parece bom E ganhei também Esse creme Belif Também nunca usei Foi tudo nos brindes Eu queria batom metalizado E eu achei esse da Lime Crime Num kit Porque custa 28 dólares o kit E um sozinho Do tamanho grande Custa 20 Mas eu não vou usar Vários batons bronzes E rosa metalizado Então valeu super a pena Comprar o kitzinho Eu acho que é edição de Natal Esse kit Comprei a minha postiça Comprei umas coisas de unha O Hard Snail Da Sally Hansen Pra fortalecer a unha Esses três cores de esmalte Também da Sally Hansen O Extra Brilho Da Sally Hansen Mega Shine E esse que seca a unha Instantaneamente E é bom Já testei na viagem Não esse que tá fechado O outro E super bom Isso que corrói a cutícula Você passa pra tirar a cutícula Também é super bom Esse é de kiwi Tem um normal E funciona Eu testei na viagem Ele derrete mesmo a cutícula Cuidado Não pode ficar muito tempo Bronzeador Do Australian Gold Do Australian Gold E Accelerator Vende aqui Mas aqui é um milhão Lá É sete dólares Comprei o perfume Da John Maloney Que eu tava namorando Há um tempo Custou um cento e trinta dólares Não foi muito barato Aqui é uns seiscentos reais Dá pouca diferença E é muito cheiroso A famosa Make up eraser Alguma coisa assim Ela Você passa no banho mesmo Ela vem assim Você não passa produto nenhum nela Só molha Passa Ela tira toda a maquiagem Você lava no banho mesmo Deixa secando E usa de novo De novo Parece que dá pra usar umas mil vezes E eu não testei Parece muito boa Pelo que falam Comprei esse negócio Da Sigma Esse negócio É pra lavar pincel Comprei os pincéis também Deixa eu mostrar Esse é um Kabuki Da Sigma É o 3HD D HD Não DHD E esse negócio Vem com umas ventaninhas Você cola Assim no api Enfim E lava o pincel assim Achei muito bom Isso é leve Fácil de levar Comprei esse kit De pincéis da Sigma Muito bom Pra passar Corretivo E esse que é um pincel lápis Que eu acho muito bom Pra passar aqui embaixo do olho Também tudo da Sigma E aí ganhei de brinde Embalagenzinha Pra levar Pra viajar Ah, um Carmex Esqueci Esse é de Pinacolada Achei diferente Muito gostoso E esse negócio De secar pincéis da Sigma Que eu achei o máximo Porque você sabe Que não pode ser Que você lava o pincel Ele não pode secar assim Ou assim Que entra água E estraga todo o cabo Então Neste aqui Você coloca Assim, ó Ele seca na posição certa E você pode ainda prender Nesse negócio de elástico Pra moldar E aí você prende os pincéis, ó E é muito bom Porque ele seca Do jeito certo Fica organizado Se quiser até deixar todos presos Dá pra deixar um tempão secando Essas duas máscaras de cor Máscara facial Não usei Tava no navio Sou consumista mesmo Comprei Esse spray da Batiste Spray de shampoo a seco Eu acho super bom Eu lembro até hoje Que eu vi uma vez A Deboracinha Que falou Passa lá talco Débora, amiga Isso aqui é muito bom Usa isso Sério É de cereja Tem um cheiro maravilhoso Comprei um desodorante Porque falaram que Desodorante de lá É diferente daqui Não sei Não usei Comprei Álcool em gel Álcool em gel Com glitter Que foi 40 cento Da Beth Body Works Condicionador que eu já uso Shampoo que eu já uso Da John Frieda Comprei essa água micelar Da Garnier Que é igual aquela Da Bioderma Só que é mais barata E vem tudo Não tem álcool Não tem óleo Não irrita Pode passar no olho Na boca Em tudo Muito boa essa água Da Garnier Água micelar Esse é da mesma marca Esse creminho de corpo É da mesma marca Do álcool em gel Muito cheirosinho Esse It's a Tan Que é uma máscara De cabelo americana mesmo E ela faz milagre Tá escrito Ela tem 10 benefícios E blá 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 E falaram que é muito boa E ela tem também O living dela Que eu comprei O Cetaphil Eu não quis comprar Aquele pó tão gigante Eu comprei esse Que é pra partes mais secas Tipo cotovelo, joelho, pé Não Isso aqui ó Não é pra mim não Tá Isso é Chama L'Oreal Cover Up E ele Pra quando você vai saindo Deu tempo de pintar o cabelo Eu comprei pra minha mãe Esse negócio De passar no pé Esse é de esportes Mas vende da marca Da Band-Aid mesmo Ele deve ter custado Uns 5 dólares E ele tira o atrito do pé Tanto pra tênis Pra correr Ou pro salto Isso mudou minha vida Juro Eu uso o salto muito mais feliz agora Depois que eu descobri isso De verdade Isso é uma coisa Vale muito, muito, muito a pena E isso é uma máscara Que custou 2 dólares E eu comprei Porque ela era fofa Foi no último dia da viagem Eu falei Vou comprar 2 dólares E aí você pode usar ela quente Ou gelada no olho Pra finalidades diferentes E olha como ela é bonitinha A azulzinha Cheio de bolinha E aí você deixa ela gelada Ou quente Coloca aqui pra olheira Ou sei lá Quando você tá com ter sol Quente ajuda, viu Da parte de cosméticos Acho que acabou Não sei se ficou Uma coisa perdida Mas acho que não Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Vocês deixam aqui embaixo E assiste a parte 2, viu Que ainda tem um monte de coisa Roupa, sapato Bolsa, óculos Gente, um beijo E até o próximo Tchau